Me arrastando pra cima, me arrastando pro lado, manda ela senta pra baixo, hoje o banho tá online, traz a carteira que eu te dou trabalho É que hoje tem baile no campinho, os caras já tá trajado, com água aqui na cinta P.J. Wellington P.P.R. P.J. Wellington P.P. P.J. Wellington P.P.P. P.J. Wellington P.P. P.J. Wellington P.P.P.P. P.J. Wellington P.P.P.P. P.J. Wellington P.P.P. P.J. Wellington P.P.P.P. P.J. Wellington P.P.P.P. Música Oh papironha, oh papironha Vou jogar, vou jogar, jicloque na mão Vou jogar, vou jogar, jicloque na mão Jicloque na mão, jicloque na mão Vou jogar, jicloque na mão Vai不會 parar, tá bom? Tá, piroco, tô com soube Da pera cuando va al desconvertido mi kanssa Da pera cuando va al desconvertido mi mie Vikings Ra Gotta age DON�도 Hey ItoNMPR Кто de esta noca manco y saca que saca de dinero Los bonitos que quiban a un par de put abruptly Quem de esta naoca marco y saca que saca de dinero Vem, 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 vem comigo fazer 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 Vamos combinar sim, uma noite de solteiro Vamos combinar sim, uma noite de solteiro P.J. Wellington P.P.R. P.J. Wellington P.P.R. P.J. Wellington P.P.R.